Vamos ao vivo com o Flávio Veras? O Flávio chega agora com informações pra gente a respeito do funcionamento das repartições públicas. Afinal de contas, sexta-feira é feriado, Flávio Veras. E como fica o funcionamento do comércio, das repartições públicas aqui em Três Lagoas? Bom dia novamente pra você. Bom dia novamente, Ana Cristina. As autarquias municipais, secretarias, elas não trabalharão na quinta-feira porque o prefeito Ângelo Guerreiro emitiu um decreto pra ponto facultativo na quinta-feira. Portanto, os interessados, a população que precisar desses serviços devem comparecer a essas autarquias, secretarias municipais, até amanhã, viu, Ana Cristina? O serviço volta apenas na segunda-feira. O pessoal vai ter essa folguinha aí na quinta, sexta, sábado e domingo. Já em relação ao comércio, não, agora, não, primeiro vamos falar de um serviço também muito importante que são os postos de saúde, viu, Ana Cristina? Eles também não funcionarão na quinta-feira, apenas a UPA. Então, serviços de atendimento necessário mesmo, serviços clínicos não serão feitos nos postos de saúde, apenas a UPA irá funcionar, assim como outros prontos-socorros da cidade, como hospital auxiliadora. Em relação ao comércio, ele vai funcionar normalmente agora, nesta quinta-feira. Caso o comerciante queira abrir na sexta-feira, ele deve pedir uma autorização aí para o síndio de varejo. E lembrando também esse comerciante que caso ele resolva abrir, o funcionário deve ganhar hora extra dobrada, viu, Ana Cristina? Os supermercados vão funcionar normalmente, assim como as farmácias, os chamados serviços essenciais, né, Ana Cristina? Eles vão funcionar normalmente durante esse feriadão. Portanto, só reforçando aí essa informação, devido a um decreto do prefeito Ângelo Guerreiro, esta quinta-feira, as autarquias, secretarias municipais, terão ponto facultativo. Portanto, não funcionarão. O último dia é quarta-feira, eles só retornam na segunda-feira. Eu volto com você, Ana Cristina. E aí E aí Obrigado.